Vocês vão ter que pegar a bandana de vocês lá em cima, que representa a tribo de vocês. E depois que os oito chegarem aqui, vão pegar a bandeira da tribo de vocês e vão em direção ao mar. Valeu! Quando eu já vi aquelas dunas ali, eu falei, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Quem chegar primeiro, vai sair primeiro em direção ao mar. Então acelera aí, vamos lá. Você vê que o Cacará já está um pouco na frente. A tribo Cacará chegou na frente. Mas bem juntinho chegou já também a tribo Calango, não tem tanta diferença ainda. É praticamente Calango e Cacará vão chegar no cume lá ao mesmo tempo. Chegou, chegou lá em cima. Cacará já pegou uma. E Calango já pegou a segunda.